Aqui fez... Trouxe um transtorno pra nossa família. Trouxe um transtorno na minha família, tá ligado? Tô gravando, pai. Vou gravar. Seguinte, família. A gente acabou, mano, a gente acabou de chegar no mercado. A gente foi no mercado que fica aberto, tipo, 24 horas, tá ligado? Quem é aqui de Balneário sabe, mano. E, mano, a gente acabou de chegar em casa e tinha isso daqui aqui na frente de casa. Mano, a gente já abriu, né, pai? A gente já abriu, a gente já sabe o que que é. E por isso que eu tô gravando, mano, tá ligado? É o seguinte, família. O que tem dentro dessa maleta aí, mano, é... Nossa. Não acredito que isso vai voltar, tá ligado, mano? Tipo, mano, tem um negócio muito forte ali dentro, tá ligado? Tipo, mano, não, isso daí não é horário. Tô com sono, tipo, ó, família. Nossa. Três e um ponto. Não dá pra acreditar, cara. Três e um ponto. Não dá pra acreditar, cara. Se isso voltar de novo, não sei o que fazer, cara. Meu Deus, família. Pô, mano, tipo assim... Tá com o teu celular aí, pai? Mostra o horário aí. Não há um outro lado. Tipo, mano, a gente já sabe o que que tem aqui dentro. Três e um, cara. Deixa eu ver. Três e um. Três e um. Caraca, mano. Se chegar do pará pra explicar, falou. É o seguinte, mano. Eu em si não tô me acreditando. Eu só abri rápido e dividi relance. Falei pro meu pai que eu ia gravar, tá ligado? Tipo, mano... É... Tá com o folufo. É o seguinte. É... Tem que... Será que eu mostro? O que que é isso? Eu tô nervoso, tá ligado, mano? E... Eu não sei o que fazer. Porque... Não tem ninguém na rua. Só passou um idiota aí. Tá ligado? E aí, mano? Não tem ninguém na rua. Exatamente ninguém, ó. Passou um carro lá. Um carro e uma moto. Estranho, mas... Tipo, mano, não tem ninguém, ó. É totalmente deserto. Pode ver as casas, os prédios, ó. Tudo apagado. Porque, mano, é muito tarde, tá ligado? E... O mercado que a gente foi, ele é aberto 24 horas, né, pai? Sim. É aberto 24 horas, então... É, mano. A gente foi lá, a gente pegou um energético, um café que o pai quer, tá ligado? Uns bagulho aí. Salgadinhos, bagulho pra nós comer, tá ligado? E, mano, a gente chega em casa e se depara com isso, tá ligado? Então, tipo... É um bagulho muito complicado, mano. Não sei que... Tipo, o que que eles querem com isso. Mandando essas coisas pra mim, mano. Então, eu acabo ficando preocupado porque, mano, eu já fiz muita cagada na minha vida e, tipo, mano, jamais eu queria fazer mais cagada, tá ligado? Jamais, jamais mesmo tô seguindo o caminho certo, tá ligado? E não é porque meu pai tá aqui me escutando que eu tô falando isso, mano. É porque realmente eu quero seguir o caminho certo. Deu, mano. Deu, já fiz muita cagada na minha vida. Só que, mano, todas as cagadas que eu fiz, mano, era... Tinha coisa a ver entre minha família, tá ligado? Era ameaça à minha família e coisa e tal, tá ligado? Só que, mano, eu não sei o que fazer com isso daí agora. Pai, o que que tu tá achando disso? Ah, mano, tô... 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 Tô do lado, cara. Como isso aí do nada, pô? Do nada, cara. Não sei mais o que fazer. Eu vou mostrar pra vocês, tá ligado? Porque vocês já estão até curiosos. Mas vocês já sabem o que que é, porque provavelmente eu mostrei esse vídeo com o título. Só que... Eu vou ter que mostrar, mano. Tá ligado? Eu vou ter que mostrar. Infelizmente, eu vou mostrar tudo pra vocês. Como vocês sabem, eu tô gravando tudo da minha vida. Inclusive, mano, vocês podem ver, ó. Tá cheio de terra aqui. Porque a gente tá em reforma, tá ligado, mano? A gente acabou começando a reforma aqui em casa. Porque como pegou fogo e tal, ó. Tá cerca, massa, fogo e aqui. O cimento lá. A areia de concreto aqui, tipo, pra misturar, tá ligado? Então, tipo, acaba aqui. A gente tá num momento difícil. Tentando se reerguer. E vai, acontece mais umas coisas dessas. Então, tipo, é de tirar a reação do cara. Esse carro aí. Tu viu? Tu viu? Juro por Deus que passou fumando. Juro por Deus que passou fumando. Oi, esse carro é estranho. Nunca vi esse carro aqui, cara. Olha que namora aqui a muito... Família, eu juro por Deus que passou fumando, mano. Passou fumando um pod. Cara, eu vou colocar essa sacola aqui. Juro por Deus que passou fumando um pod. Parecia um casal. Eu vou levar essa sacola ali dentro e já volto. Tá, vê se tá tudo certo aí pra dentro aí. Mano, porque, mano, a gente não viu nada, tá ligado? A gente não viu nada, mano. A gente só chegou aqui. Tô até gaguejando, mano. A gente só chegou aqui. Viu isso e eu resolvi gravar, tá ligado, mano? Então, eu vou mostrar pra vocês, mano. E agora é a hora, tá ligado? Eu vou abrir. Só tô preocupado com aquilo, mano. Porque eu vou levar ali pra cima. Tô preocupado com aquele carro que passou aqui. Passou fumando um pod, mano. Vocês já tão ligado? Aqui que tem bagulho de pod que já ocorreu aí. O que que aconteceu? A gente tá... Ó, vocês podem ver que como a gente tá em forma, a gente tá jogando todos os móveis fora. E essa maleta aqui... É hora de abrir ela. Vamos abrir isso daqui, tá ligado, família? Não, 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 não. Não vamos abrir isso daqui. Fora, cara. Por quê? Não, vamos pra dentro, cara. Não, pai. Aquele carro já passou aqui... Calma, não precisa ficar tão escamado também. Aqui, calma, sem enrolação. Sério, pai, sério, calma. É só abrir isso daqui, velho, pra mostrar no vídeo. Tem que gravar isso daqui. Mas na rua, cara... Ó, família. Calma aí, mano. Eu vou abrir. Três. Dois. Caraca, mano. Não acredito. Olha isso, família. Ó o que que me mandaram, mano. De novo. Família, é o seguinte. Quem tá ligado... No que já... No que isso daqui já quase estragou minha vida. Como, mano... Isso daqui fez... Trouxe um transtorno pra nossa família, cara. Trouxe um transtorno na minha família. Tá ligado? Nas minhas amizades. Em tudo. Tá ligado? Então, tipo, mano... Começaram assim. Me enviando. E parece que... Tá voltando. Só não sei se é a mesma pessoa. Mas... Eu vou descobrir se é a mesma pessoa. Com isso daqui, ó. Tem uma carta junto. E aí, pai? Tem que abrir pra saber, né? Vou abrir essa carta, tá? Tem que abrir. Vamos ali, vamos ali. Não, você acalma. Vamos embaixo da luz. Calma que tá... Tá tudo tranquilo, cara. Quase... A gente liga pra polícia, corre pra dentro e a gente faz alguma coisa. Tá bom? Tá bom. Tem... As câmeras de segurança, tá? Eu acho que a gente vai acabar puxando essas câmeras de segurança. Então, amiga, é o seguinte. A gente tem câmeras de segurança aqui em casa, como vocês sabem. Então, tipo... Isso acaba me deixando um pouco mais tranquilo. Porque se a gente for entregar pra polícia, a gente vai ter as provas das imagens. Só que as imagens, elas demoram, mano, pra salvar. Tá ligado? Né, pai? Demora um pouco, né? Pra salvar no teu celular e etc. Sim, demora. Só que... É, mano. Tem que entrar em contato lá com a atendente do bagulho lá. Que daí ela fornece as imagens, tá ligado? Do dia e do horário. Ó. A gente saiu de casa. Era duas e pouquinho. Agora já são três e dez. Então a gente tem que puxar mais ou menos umas duas e meia até umas três horas da manhã. Três e dez. Então a gente vai ter que ver tudo isso e ver quem que foi. Se a gente reconhece ou se a gente pode pegar um rosto ou alguma imagem do tipo. Né, pai? Tomara, cara. Tomara que apareça pra um rosto. Vou abrir essa carta, seja o que Deus quiser. Espero que não seja quem eu tô pensando porque se for, mano, é coisa pesada, tá ligado? Fechado, ó. A carta a gente não abriu, mano, tá ligado? A gente só... Acabou que a gente só veio isso daqui, mano. A gente só veio isso daqui. Ó, tá abrindo uma moto aí. Deixa eu pegar isso pra mim, mano, ó. Tá enxotado. Fica de boa, fica de boa. Fica de boa. Eu acho que tem um bagulho escrito aí, cara. Sim. E aí, tubarão? Afim de trabalhar com a gente? Pô, cara. Pelo amor de Deus, cara. Isso de novo? Não, cara. Tá aqui. Eu não tô acreditando, cara. Diz que tu não vai levar isso a consideração, não, né, cara? Não, não. Pelo amor de Deus. Vamos pra dentro. Acabou. Vamos pra dentro. Família, me perdoa, mano. Mas... Eu não vou fazer isso. Eu vou entrar quadranto. E... Preciso de ajuda, tá ligado? Vou precisar de ajuda. Vou pegar essas câmeras de segurança, falar com a polícia, falar com meus amigos. Falar com o Juan. Enfim, eu vou precisar de ajuda, tá ligado? Então... Eu vou entrar. Depois eu acabo pensando nisso. Tá acontecendo muita coisa. Tá acontecendo muita coisa, então... Tipo, minha vida tá uma bagunça. E agora é isso. Eu vou entrar pra dentro. Vou entrar. Vou entrar. Eu vou entrar.